Mas eu não sei se vai ter a mesa. Estou sozinha e vou ver se... o que é que se arranja por aí, não é? Agora está um bocado complicado. Ora bem, onde é que eu tenho que ir para saber? É a senhora? Não é isso, mas é o senhor que... que organiza essa parte? Não, porque eu estou a cozinhar, não posso, não. Eu não sei, que eu não conheço. Embora sendo o dono, posso cozinhar, não posso. Ah, bom, mas é isso que eu estou a perguntar porque é a primeira vez, olha, eu eixo tanto.